Cristina Ferreira quebrou o silêncio e pertinhou com Cláudio Ramos alguns promonores sobre a vida amorosa. Desde a separação de António Casinhas, o pai do seu único filho, a apresentadora tem fechado as portas ao amor. Na semana passada, a mãe Tiago deixou-se ao colega que tem alguma falta de sexo, após o cronista garantir que não fazia sexo há muito tempo. Ai, vizinho, acho que estamos todos iguais. Mas, recorde-se que Cristina Ferreira e António Casinhas seguiram caminhos opostos em 2011, por mudo acordo, ao fim de 15 anos de relação. Do relacionamento nasceu Tiago, atualmente com 10 anos. Desde então, a apresentadora mantém-se solteira. Ainda assim, continua a não esconder o amor que sente pelo ex-companheiro. De recordar que Cristina revelou que mesmo que venha a apaixonar-se por outra pessoa, o amor por Casinhas será eterno. Cristina esquece-se de tirar a etiqueta do sapato. Cristina Ferreira tem o hábito de partilhar com os fãs imagens dos momentos marcantes dos programas. Esta sexta-feira, dia 18 de janeiro, não foi exceção e no Instagram a apresentadora apresenteou os seguidores com imagens da emissão da manhã. Numa das fotografias a apresentadora surge sentada confortavelmente no sofá da sua casa, lado a lado com o vizinho Cláudio Ramos, e com os pés apoiavos em cima de um banco. Mas, há um pormenor que não escapou aos olhares mais atentos. A etiqueta colada na sola do sapato de Cristina. Não tiraram bem o preço dos sapatos? Escreveu uma seguidora na caixa de comentários da fotografia.